Hoje a gente vai conhecer o maior outlet da Flórida, o Sawgrass Mills fica a 30 km de distância de Fort Lauderdale e um pouquinho mais de 50 km de Miami. Então meio que assim, é um outlet que conta pra quem tá nas duas cidades. Aqui é muito, muito, muito gigantesco. Eu tô na parte que, ó, é coberta, então parece tipo um shopping mesmo, mas tem áreas que são abertas naquele estilo bem outlet norte-americano. Partiu! Música Inclusive, ó, é separado por setores e cores. Agora a gente tá no amarelo, mais especificamente aqui, ó. A gente passou ali fora pela Marshalls, aqui é a praça de alimentação e daí aqui embaixo tem a lista de todas as lojas, são mais de 300. É muita coisa! Aqui na parte de trás do mapa que eu mostrei, tem aqui um recadinho dizendo que tem livro de descontos. Assim como eu mostrei no Premium Outlets, lá de Orlando, já subiu esse vlog no canal, vou deixar linkado aqui em cima. Só que lá, pra quem era cliente da Nomad, podia ir ali no quiosque da Nomad, mostrar a sua conta e pegar o livrinho de graça. Aqui não tem isso, estão aqui só pagando 10 dólares. Aliás, se tu não tem uma conta na Nomad, aproveita e já usa o desconto aqui do canal. Arruma essa mala 20 para ter até 20 dólares de cashback na primeira remessa. Aqui na Gap tem 50% de desconto nas camisetas, nas calças, só que o preço normal, ó, não é tão baratinho assim, ó. Então, a gente vai pagar 70 dólares, ou seja, com 50% de desconto fica 35 dólares. As camisas também tem 50% off, custa 50, então a gente vai pagar 25, lembrando que sempre tem as taxas no final da conta. Blusão de inverno tá 30 dólares, essa blusa aqui, brilhante, bonitinha. Não sei se ainda usam esse termo, eu chamo de lurex. Será que isso ainda é usado? O preço normal é 30 dólares, aí com 50% fica 15. Aqui no setor masculino, tudo com 50% de desconto também. Essa camiseta bem basiquinha, custa 25 dólares, então vai sair a 12,50. As calças de moletom custam 50 dólares, mas tem 50% de desconto. A dica nos outlets é sempre procurar pelo setor clearance, que é sempre os remarcados. É bem fácil de encontrar porque é sempre aquele setor que tá tudo bagunçado, um amontoado de roupa, né, nas araras e tudo. É bem setor de promoção mesmo, que nem a gente tem nas lojas do Brasil, tudo igual. Aí aqui as peças, elas já estão remarcadas com essa etiquetinha laranja, só que aqui tu tem 50% sobre essa etiqueta que já foi remarcada, então os preços ficam bem mais em conta. Aí, claro, só precisa ter aquele pouquinho de paciência pra encontrar o seu número, o pechinchar uma peça de roupa que esteja legal, mas é aqui que os preços sempre vão ser mais baratos. Bom, aqui na Gap conseguimos pechinchar algumas coisinhas ali no setor clearance. Eu comprei um short jeans por 7 dólares, o Hector comprou uma bermuda num tecido que é meio tecido, meio jeans, uma coisa diferenciada, não sei que tecido exatamente que é, mas foi 5 dólares e mais uma calça jeans por 14 dólares. Aqui na Forever 21, a promoção que tá rolando é que os remarcados, tu compra um e daí tu ganha outro de graça. Então tem tipo assim, um shortzinho por 12, camiseta por 9, um vestidinho aqui por 17, vestido mais longo por 12. Aqui na The North Face, que é uma excelente marca pra quem faz trekking, pra quem viaja pra lugar muito frio, ó, casacão 50% off, esse daqui custa 250, então sairia a 125. Aqui também, 50% off nesses outros casacões, esse daqui é um pouquinho mais caro, esse é 400, então fica 200. Mas ó, dá pra encarar um belo destino de frio. Esses que são mais curtinho, altura assim na cintura, estão a 109,99. As calças de moletom estão a 40 dólares. Essas jaquetinhas aqui, mais finas também, estão com 50% de desconto. O preço dessa é 140, então sai a 70. Tem essa outra aqui, bem bonitinha, ó, parece tipo um jeans. Deixa eu ver qual até que tá o preço, peraí. Tá 120, então ela vai sair a 60 dólares. E aí, gente, chateadíssima aqui na leve desse outlet aqui, não tem clearance. A gente foi no outlet premium, lá em Orlando, e daí tinha. E as calças saiam a 20 dólares, tipo, valia muito a pena. Só que tinha um monte, e nenhuma do meu número. Experimentei várias e não teve nenhuma chance. Só que daí aqui, a única promoção que tem, é de comprar uma, e daí na segunda que tu compra, tu tem 50% de desconto. E as calças aqui custam entre 70 e 80 dólares. Então tu teria que comprar, digamos, uma de 70, e daí comprar mais uma, que sairia a 35. Então duas calças ia sair 105 dólares. Aqui na Nike, esse tênis branquinho era 78, agora tá 50. Esse aqui mais de corrida também era 78, agora tá 60. Esse era 75, tá 60 também. Esse aqui não é dos mais bonitos, assim, pelo menos da minha humilde opinião, mas é um dos mais baratos. Era 90, aí tá 35, e ainda tem, ó, 30% adicional no final da compra. Esse aqui achei bem bonitinho, mas assim, né, não tá tão barato assim, 90 dólares. Música 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 Tem bastante aqui também dessas mega lojas de departamentos que tem absolutamente de tudo, tipo aqui por exemplo é bolsa, lá no fundo é lingerie, aí tem roupa, aí aqui decoração de halloween pra casa, mais roupa, malas, fantasia pra criança, tem de tudo, aí por exemplo aqui essa bolsa o preço original 88 e está remarcado nessa loja por 29,99, aqui mesma coisa essa bolsinha por exemplo era 98 e agora também está 29,99, aqui tem todo um setor de maquiagem tipo o rímel da Maybelline R$ 4,49, esse daqui R$ 6,99, esse aqui que eu acho que é um delinhador R$ 13,99, base R$ 13,99, kit de sombras R$ 13,99 também, tem esses shampoos de linha promocional mas daí isso aqui sempre lembrando não dá pra levar na bagagem de mão só com mala despachada R$ 19,99, esse aqui R$ 19,99 também, R$ 5,99, os shampoos e condicionador da Bill Keratin está R$ 10 dólares cada, é um litro esse prazo, kit com seis pares de meia da Adidas R$ 9,99, tem da Riboc, seis pares também um pouquinho mais baratos R$ 6,99 aqui tem várias camisetas da Disney, super fofas, olha essa daqui do Simba, do Ursinho Poo, essa daqui é da Branca de Neve por R$ 8 dólares, os moletons da Disney também estão com umas estampas lindíssimas, super fofos por R$ 14 dólares tipo esse daqui do Ursinho Poo, e é da Disney mesmo, etiqueta aqui esses natalinos estão perfeitos também, R$ 20 dólares olha que lindo esse moletom cinza do Stitch, R$ 20 dólares, tem a versão em branco também que ele está agarrado num sapo, mas eu gostei mais do cinza calça de moletom das mais variadas cores, R$ 8 dólares aqui tem várias blusinhas baratas, tipo R$ 3, R$ 5 dólares não que a qualidade seja aquela coisa que se diga, nossa, que qualidade de produto, né mas pelo preço, é o que tem tem essa sainha, tipo saída de praia, R$ 3 dólares esse shortinho aqui em cima, também, assim, um tecido mais leve pra usar, tipo, na praia R$ 7 dólares tem todo um setor de decoração pra casa também tem toalha do Pokémon, do Homem-Aranha aqui tem decoração de Natal, inclusive essas bolinhas aqui que tem pra vender na Disney aqui tá bem mais barato, tá? R$ 7 dólares só tem esse do Tipteco, tem esse do Pateta com o Pluto e tem esse do Mickey e da Minnie muito fofo a Primark é uma rede de departamento enorme também a loja é gigantesca, tem muita coisa, acho que é europeia e aqui tem vários preços bem legais a Five Below é um clássico aqui dos Estados Unidos onde praticamente tudo custa até R$ 5 dólares é mais assim, um rolê mais quinquilharia, mais lembrancinha não tem nada assim de marca, mas dá pra conseguir boas coisas eu tô em busca de umas balinhas aqui que eu adoro que lá em Orlando a gente comprou a R$ 1,50 e em todas as outras lojas de doce tava tipo R$ 13,50 e no free shop do aeroporto tá R$ 9 dólares gente, esse Outlet aqui, ele é muito, muito, muito gigantesco como eu disse, é o maior da Flórida é um dos maiores dos Estados Unidos a gente conseguiu percorrer só duas áreas eu acho que são cinco ou seis a parte de fora que eu falei que é mais as roupas de grife tipo, sei lá, Gucci, Calvin Klein essas coisas assim a gente nem conseguiu passar por lá e como hoje é o dia que a gente tá indo embora a gente precisa ir pro aeroporto a gente tem horário o vídeo vai ter que encerrar por aqui então quando vocês vierem olha, dedica pelo menos um dia inteiro e se quiser fechinchar mesmo porque como vocês viram tem muita loja que tem aquelas araras infinitas e que daí precisa ter muito tempo e muita paciência pra encontrar coisa barata porque acha coisa barata sim gente, eu comprei aqui, inclusive na Primark um short por um dólar mas tem que, tem que procurar tem que ter tempo então se quiser fazer muitas compras mesmo dedica mais de um dia pra vir até aqui e é isso, espero que vocês tenham gostado me escreve aqui nos comentários o que vocês acharam dos preços a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala um beijo tchau